Orixá, Axé, qual a importância dos Orixás na nossa vida? E afinal de contas, como se conectar com eles? Eu vim aqui para convidar você para a 12ª turma de teologia aqui do Umbanda de Boa. Pessoal, é um curso fantástico, mais de 4 mil pessoas já passaram pelo curso. É um curso que realmente agrega, traz informação de Umbanda para entender uma religião que tem tanta informação. Não é difícil de entender, mas é muita informação que precisa ser conhecida. E eu quero transmitir a você nesse curso, mais de 25 anos de Umbanda, toda a minha experiência e acima de tudo, suporte ao aluno. Eu estarei disponível para você, tanto pela plataforma do curso, quanto pelo WhatsApp, você fala diretamente comigo, o Márcio mesmo, o professor é que vai responder as suas perguntas. Olha pessoal, tudo numa condição muito bacana para ser pago, é um curso que não é curtinho, é um curso longo, mas quem faz esse curso acaba fazendo todos os cursos da nossa plataforma. Eu tenho muita alegria em convidar você e peço humildemente, mais uma vez, me dê a honra de ser o seu professor. As matrículas estão abertas, entre em contato com o Sombra por esse número. Que Oxalá abençoe a todos, aguardo você na primeira aula. Um salve com muita alegria, família Umbanda de Boa. Muitas vibrações de alta frequência e muita alegria de todo o amor que nós temos para a nossa família. Abraço coletivo, família. Gratidão. Uma de boa não para de crescer, uma de boa está aqui no YouTube, está no Instagram, está no Reels no Instagram, está no TikTok. E olha gente, é tanta coisa boa que a gente recebe, que vim aqui para fazer um vídeo de qualidade para vocês, é o mínimo que a gente pode fazer. E você que é da família já sabe, deixa o like agora, não esqueça de assistir o vídeo até o final e comentar ao final do vídeo. Comenta aqui no YouTube e compartilha com todo mundo que quer entender mais sobre essa história de orixás. E se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa família, uma de boa. Para fazer parte da família, é só clicar no botão de inscrever-se e depois de inscrito, clica no sininho para receber sempre as notificações de novos vídeos. Como se conectar com os orixás? Por que esse vídeo agora, Márcio? Curiosamente, a gente fez o vídeo Axé, que foi um vídeo bem bacana, que eu gostei bastante de fazer. É um vídeo muito instrutivo, como eu falei para você, eu estou retomando muita coisa que eu quis fazer no passado, por algum motivo nós não fizemos, entendeu? Esse vídeo eu quero trazer para vocês uma série de informações sobre orixás. As pessoas têm muita dúvida sobre o que é orixá, por que é importante cultuar orixá, o que é orixá de cabeça, eu só devo cultuar os orixás de cabeça, tem outros orixás, eu devo cultuar a todos. Como é que eu faço tudo isso? Eu acho que é importante a gente debater esses assuntos aqui dentro do canal. Mas vamos começar do começo. O que são orixás? Olha, pessoal, existem muitas formas de se explicar ou de se ensinar sobre orixás. Tudo que eu vou falar aqui é a visão da Umbanda. Então, eu sei que existem irmãos do Candomblé que têm uma visão diferente, é aquilo que eu falo, a teologia de Candomblé é diferente de Umbanda. Umbanda e Candomblé, ambas são religiões afro-brasileiras, mas elas não são religiões iguais. Têm semelhanças, mas não são idênticas. Essa é a primeira coisa. Mas para a Umbanda, o que são orixás? Orixás são faixas vibratórias do poder original de Deus. Para a gente ter uma visualização melhor, como é que a gente entende isso? Oxalá, que é o maior de todos os orixás, o pai de todos os orixás, o grande orixá branco, o grande orixá, ele recolhe o poder total de Olorum e ele parte esse poder em faixas vibratórias. Aquele poder original de Deus, ele divide em faixas vibratórias. Cada faixa tem uma cor e a cor branca de Oxalá se divide em várias cores. Cada cor é uma faixa de vibração que vai representar um orixá. Então, orixás são faixas vibratórias do poder de Deus que são representadas pelos domínios naturais do nosso planeta e também têm atribuições. Cada orixá responde por alguma coisa com relação à vida e aos seres vivos, inclusive nós humanos encarnados. Vamos dar um exemplo disso? Vamos! Uma das faixas do poder de Deus é Ogum. Qual é o domínio de Ogum? O domínio de Ogum é todos os caminhos. Os caminhos estão ligados ao Ogum. E a atribuição de Ogum na nossa vida é com relação a coragem, criatividade, desenvolvimento de soluções para a nossa vida, proteção. São as atribuições de Ogum na nossa vida. Vamos pegar uma bem diferente. Vamos pegar Iemanjá, é uma faixa vibratória do poder de Deus, também uma das. E essa faixa vibratória, qual que é o domínio dela? É o mar. Toda a água salgada, todos os oceanos pertencem a Iemanjá, são domínios dela. E quais são as atribuições de Iemanjá? Iemanjá é o princípio feminino da vida. Iemanjá rege todas as relações entre pessoas, relação entre família, relação entre casais, relação entre colegas de trabalho, entre irmãos do mesmo terreiro ou colegas. Então, todas as relações sociais são regidas por Iemanjá. E a família tem uma relação maior, tem uma proteção maior, uma benção maior do axé de Iemanjá. E assim, eu poderia falar de todos, de Ansan, poderia falar de Oxóssi, poderia falar de Xangô. Mas é só para a gente exemplificar e não perder muito tempo nisso. E daí, vem a fatídica pergunta. Qual é a importância da energia dos orixás sobre nós? Lembrando que essa energia dos orixás é chamada de axé. Qual a importância do axé dos orixás na nossa vida? Para a gente simplificar aquilo que a gente já acabou de falar, se um orixá é uma parte, uma faixa vibratória do poder de Deus, então o orixá também é a energia divina, ok? E não dá para viver nesse plano terreno sem energia divina. E não é só nós humanos encarnados. Nenhum animal, nenhuma planta consegue viver sem essa energia divina. O Deus Olorum que criou este mundo, criou com essa energia. Oxalá veio e criou o mundo através do poder de Olorum. Ele está em tudo. E essa energia é necessária para que essa vida persevere, para que essa vida continue, para que essa vida prospere. Então a primeira coisa que você tem que entender é que se você não tem axé na sua vida, você não tem energia divina, você não tem benção de Olorum, você não tem benção de Deus na sua vida. Como é que você vai conseguir viver? Lembrando que não existe axé negativo, axé é sempre positivo. Se a sua vida está ruim, não é que o axé que está sobre você é ruim. Significa que você está distante do axé. Provando mais uma vez que o axé é um poder que vem direto de Olorum, direto de Deus. É apenas uma faixa vibratória representada naquele orixá. Então para você entender que, olha que coisa importante que eu vou falar aqui e depois eu vou dar explicações mais detalhadas. Nós precisamos do axé de todos os orixás na nossa vida. Ponto final. Não dá para viver, por exemplo, sem o axé de Ogum, sem o axé de Oxum, sem o axé de Xangô. Não dá. Em algum momento da sua vida você vai precisar do axé de todos os orixás. Daí você fala assim, Ah, Márcio, mas então para que existe orixá de coroa? Por que existe orixá de frente e orixá de junto? Não são eles que são os responsáveis pela minha vida nessa terra, nessa minha encarnação? Eu falo, sim, senhor. Você tem que aprender a separar um pouco as coisas. O que é orixá de frente? É a sua essência energética com a qual você veio viver essa vida. Márcio Caim, ele é filho de Xangô com Iemanjá. Xangô, meu orixá de frente, ele é a essência do Márcio Caim. A essência que eu vim para viver esta vida. E Iemanjá, que é minha orixá de junto? Ela é aquela que equilibra essa energia de Xangô. Ela também pode dizer respeito à minha missão. E também está ligada diretamente ao meu emocional. Orixá de frente, racional. Orixá de junto, emocional. Então, são coisas que você tem que entender. Agora, apesar dessas duas forças estarem com maior intensidade sobre você, não significa que você precise apenas dessas duas para viver na vida terrena. Se você não tivesse o axé de Ubaluay na sua vida, você viveria doente. Se você não tivesse o axé de Oxóssi na sua vida, você não teria determinação, concentração, paciência para alcançar seus objetivos. Se você não tiver o axé de Ogum na sua vida, você não tem coragem, você não tem aquela força que te impulsiona adiante. Se você não tem o axé de Oxum, você não vai ter doçura na sua vida, vai ser difícil alcançar riqueza. Você não vai ter aquela capacidade estratégica, paciência, e não vai ter amor na sua vida também. Se você não tem o axé de Yansã na sua vida, você não tem liberdade, você não tem independência, e você vai estar sempre cercado de tudo que é espírito negativo na sua vida. Então, entenda que todas as pessoas precisam do axé de todos os orixás. A soma do axé de todos os orixás é o poder total de Deus, fazendo o caminho contrário da minha explicação. Ok, eu acho que até aí deu para entender, para a gente não perder mais tempo nisso. Então, você vai falar assim, mas espera aí, sou filho de Xangô com Iemanjá, mas eu preciso do axé de Ogum? Preciso do axé de todos? Sim. E é por isso mesmo que eu, como filho de Xangô, sempre que possível eu faço banhos com folhas, com ervas de Xangô, e essa erva, no caso que Xangô é a minha essência, minha energia essencial, meu orixá de frente, eu jogo esse banho no alto da minha cabeça. Para quê? Para fortalecer a minha essência, aquela coisa que já é própria da minha pessoa. Mas em momentos que eu preciso, por exemplo, de paciência, que estou lutando para conseguir um objetivo, o que eu faço? Tomo banho de Oxóssi, só que daí eu faço o pescoço para baixo. Eu jogo o axé de Oxóssi na minha vida. Se eu estou num momento que eu sinto que estou muito procurado pela espiritualidade negativa, que eu estou muito atacado, que eu estou muito demandado, eu vou fazer um banho de Yansã para me proteger. Não achei a maior de Yansã na minha vida e Yansã vai limpar todos esses espíritos e levar cada um para os seus determinados lugares. Então você tem que entender que são essas coisas que você tem que diferenciar. Mas assim, realmente, quem tem orixá de coroa tem o dever de cultuar preferencialmente esses orixás. Mas como é que isso funciona? Eu vou falar agora para você de como cultuar os seus orixás e como cultuar os outros orixás. Seus orixás, eu sou Xangô Cunha Manjá. Quando eu acordo, qual a primeira coisa que eu faço? Primeira coisa, lar o Exu, Exu Mojubá. Vamos saudar Exu, sem Exu não se faz nada, ele deve ser sempre o primeiro. Depois sim, salve meu pai Xangô, salve minha mãe Emanjá, caô o cabeceleiro, eu doia, eu dofiaba minha mãe. Mas tudo isso deve ser feito com alegria. O orixá quer o melhor de você e você deve dar o melhor de você para o orixá. Quando a gente faz uma oferenda, a gente não oferece o melhor. E não é o melhor que sempre é o mais caro, a maior quantidade de coisas. O melhor que você pode. Se você só pode dar uma vela, você dá uma vela. Se você pode fazer uma mesada de frutas, com legumes, com comidas preparadas, você faz. Cada um faz o melhor que pode. Mas que aquilo faça com amor, com alegria. Para você se conectar com esse axé do orixá, você tem que estar em alta vibração. Então você salda e agradece, que nem eu, Márcio Caim, agradeço a Xangô, agradeço a Emanjá, peço a bênção para o meu dia. Mas isso tem que ser feito com alegria, com energia, com intensidade. Já pensou eu que sou filho de Xangô? Chego de manhã e falo assim, Ai, meu pai, Xangô, gratidão por mais um dia. Mamãe, a mãe já me abenxou. Xangô manda um raio na minha cabeça e a mãe já me afoga na poça da água. Para você se conectar com o que é de alta vibração, você tem que também estar em alta vibração. Então, para se conectar com o axé do orixá, é importante que você tenha uma energia similar para acontecer essa conexão, para acontecer esta ligação. E sim, você deverá sempre cultuar preferencialmente Exu e os orixás da sua coroa. Entretanto, todas as semanas é importante ao menos firmar uma velhinha para cada orixá, reforçando esse axé sobre você. E conforme a sua necessidade, você poderá ter, além dos banhos de ervas, você deverá fazer as suas oferendas, as suas obrigações. Poxa, mas por que oferenda e obrigação é importante? Nós estamos em 2021, século XXI, ainda tem que ficar fazendo oferenda? Olha, gente, se eu ganhasse um centavo ou um real para cada vez que eu escuto isso, nossa, velho, eu nem precisava de um banho de boa para trabalhar mais. Olha, pessoal, existe a tradição que a gente recebe, da gente saudar e homenagear os nossos ancestrais. Os nossos orixás são nossos ancestrais. Não somente eles, mas eles também são nossos ancestrais. E por que a gente oferenda? A oferenda é um veículo de energia. É um ponto de ligação material. Quando eu ofereço uma cerveja para o um, aquela cerveja vai absorver toda a minha energia, o meu amor, a minha fé, o meu respeito, o meu pedido, e vai fazer a conexão com o um. Então, as oferendas são veículos energéticos para se chegar ao orixá. E cada orixá tem as suas peculiaridades. A cor da vela, a fruta específica, a erva específica, a bebida específica, às vezes elementos de fumo, às vezes outras coisas. Mas cada orixá tem o seu conjunto de elementos de axé. Então, se eu vou oferendar algum, eu vou trabalhar com inhame, se eu vou oferender oxalá, eu vou colocar uma canjica branca. Se eu vou oferendar, por exemplo, Iemanjá, eu vou entregar rosas brancas sem espinho. Se eu vou oferendar, por exemplo, mamãe Oxum, a obrigação dela, na minha opinião, tem que ter mel. Eu usaria muito o melão, as rosas amarelas estão ligadas muito a ela também. Cada um tem o seu elemento. Por quê? Porque cada elemento tem uma capacidade maior de conexão, de energia, que vai pegar a sua energia e vai conectar com aquele orixá. Fora isso, a obrigação tem um outro aspecto, que na minha opinião é o mais importante de todos eles. O ato de prestar uma oferenda, uma obrigação, é um ato de humildade perante o orixá. É um ato de reconhecimento de que você não é nada sem aquela energia, sem aquele axé, sem aquele poder daquele orixá. E você se submete humildemente, reconhecendo a nossa pequenez e pedindo a benção, o axé, sobre nossas vidas. Essa é a parte mais importante. Por isso eu falo, você pode fazer a obrigação e a oferenda do jeito que você quiser. Se você não puser o sentimento correto, a energia correta, vai ser um desperdício de dinheiro e uma perda de uma série de materiais. Por isso que na Umbanda, as religiões afro-brasileiras, de uma forma geral, tem aquela coisa. Será que a minha oferenda, a minha obrigação, foi aceita pelo orixá ou não? A frase está errada. Será que eu consegui me conectar com o orixá através da oferenda? Essa deveria ser a frase correta. É porque a gente utiliza muito o que os antigos diziam. Os antigos diziam isso muito. Da mesma forma que eles falavam assim, vou dar de comer para Exu, vou dar de beber para Xangô. Eles tinham esse costume que eu acho errado, mas é uma coisa tradicional. Existe essa coisa, a obrigação não foi aceita. Não é que ela não foi aceita. Você que não conseguiu, com a energia correta, através daqueles elementos, se conectar com aquele orixá. E isso faz toda a diferença, gente. Por isso eu falo, não importa. Cada um dá o que pode, mas tem que dar o que pode de melhor. Eu sou filho de Xangô, eu tenho uma condição melhor, eu tenho que fazer uma oferta com meu pai, digna daquilo que seria um sacrifício fazer. Daquilo que me é dispendioso, daquilo que leva tempo para mim, daquilo que tudo que meu pai merece. Que nem em 2014, eu estava em uma fase terrível da minha vida. Se eu pudesse pegar uma vela para Xangô, um copo da água, seria muito. Mas aquilo, para mim, era muito custoso. Então, se naquele momento eu oferecesse aquilo, como eu oferecia, aliás, eu pedindo a bênção de Xangô, para que meus caminhos fossem abertos, para que minha vida fosse abençoada pelo orixá novamente, eu conseguia a conexão. Não é o que se dá. Tem que ser algo que seja realmente dispendioso e sacrificante para você em todos os aspectos. E a energia tem que ser correta, tem que ser adequada. Se você faz isso sem o sentimento correto, sem o mental equilibrado, sem você estar com devoção, sem mostrar humildade perante o orixá, você não vai alcançar conexão. É a base de tudo isso. E agora tem aquela pergunta. Poxa, Márcio, você falou dos orixás de coroa, que é importante. Eu não sei os meus orixás de coroa, como é que eu faço? Olha, pessoal, eu vejo muitas pessoas falarem assim, ah, eu já li todas as características dos filhos de orixá, eu certamente sou filho de Oxóssi, eu certamente sou filho de Ansã, eu certamente sou filho de Iemanjá, sou filho de Baluaê. Não é assim que a banda toca. Dificilmente você vai descobrir quem é o seu orixá de coroa lendo as características dos filhos. Por quê? Porque a gente se avalia, não como nós somos exatamente. Você se enxerga como aquilo que você gostaria de ser, e não como aquilo que você realmente é. Recentemente eu fiz uma jogada de pai e mãe de cabeça para uma filha e ela ficou inconformada com o resultado. Daí quando acabou, eu estava de boa, estava na minha sala, ela falou, posso entrar, pai? Eu falei, claro. Ah, Márcio, desculpe, eu não concordo. Eu comecei a dar risada. E eu nem conheço tão bem essa filha. Eu falei assim, por que você não concorda? Porque é normal o filho não concordar com o que sai nos búzios. Porque eu não sou assim, 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 assado. Eu falei, ah, não? Então eu vou começar a falar aqui as características dos seus orixás de coroa. Onde estiver errado, você manda eu parar. e comecei, olha, seu orixá de frente é isso, 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 isso. E ela assim, bateu? Ela, bateu. A sua orixá de junto é assim, isso, 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 isso. Bateu, ela. A questão é que você não olha para o ponto de vista que tem que olhar. O curioso dessa conversa, ela saiu como nanã, como orixá de junto. E eu falei, todas as águas subterrâneas são de nanã. A água da chuva, ela cai na terra, nanã purifica e alimenta os lençóis freáticos. Ela falou assim, meu Deus do céu. Eu falei, o quê? Essa semana eu estava desenvolvendo um trabalho pioneiro de filtragem de água através da argila. Quando o pai Ronaldo Linares jogou Búzios para mim, falou, você é filho de Xangô, Cunha Manjá? Gente, eu queria bater no véio. Com todo respeito, pai. A sua bênção. Porque eu achava que eu era algum Cunha Manjá, de qualquer jeito. Eu achava, eu tenho que trancar rua, eu tenho essa coisa de se jogar, de ser atirado. Eu sou uma pessoa de um gênio muito intempestivo. Eu falei, isso daí só pode ser algum conhecido. Quando ele falou, chegou com o Manjá, eu ainda falei para ele assim, tem certeza? Ele falou, você tem dúvida? Claro que eu não ia falar isso para ele. Falei, claro que não, pai. Falei, então próximo. Eram mais de 300 pessoas para jogar naquele dia. Daí eu fui ler. Demorou um ano para eu aceitar os meus orixás de coroa. Hoje, por mais que eu estude, olha que eu não estudei pouco, eu não consigo me ver filho de outro orixá que não seja Xangô e de outro orixá que não seja Iemanjá. Então, por isso eu falo, não adianta você ficar lendo as características dos filhos. Outra coisa, as pessoas, nessa ansiedade de querer saber, vão jogar abusos com qualquer pessoa. Não avalia se a pessoa é boa ou ruim, não pergunta para as pessoas, não tem direcionamento. A pessoa vai lá, eu cobro 300 reais, 500 reais para jogar orixás diferente, eu tive um top para você, orixás de coroa. A pessoa vai lá, o cara joga e daí a pessoa sai em dúvida, será que era isso mesmo? Quando você for jogar, tenha equilíbrio, tenha paciência, tente procurar uma pessoa de confiança. Você pode não conhecer, mas pessoas do seu convívio, pessoas queridas, pessoas que você confia, que confiem nessa pessoa. Não adianta jogar com qualquer um para saber quem é. Muita gente fala assim, nossa, deu Oxalá com Oxum, mas eu não me vejo em nenhum desses dois orixás. Isso não significa que você não seja, mas muitas vezes, eu já joguei mais uma vez, eu falo para a pessoa, Ifá não gosta que você jogue várias vezes fazendo a mesma pergunta. Então, eu vou pedir licença, Ifá, para fazer isso para você. Aí joga e às vezes bate o orixá de frente, o adjunto sai diferente, às vezes confirma e às vezes dá uma jogada totalmente diferente. Daí eu falo, quero que você faça uma reflexão sobre esses orixás. É importante você procurar alguém de confiança. Somente aquele que tem a capacidade, que fez a consagração, que estudou búzios ou outros oráculos. Quando eu falo estudou, não é seis meses, não é um cursinho pela internet. Ele não só estudou, mas ele praticou anos a fio para adquirir confiança, para adquirir experiência no manuseio do oráculo. Esse sim, está preparado para fazer essa revelação para você. Outra coisa, o orixá de coroa são os orixás que assumiram a sua vida no momento do seu nascimento. Então, é importante você fazer preceitos de três dias sem álcool, sem comer carne de nenhum tipo e também sem praticar sexo e de preferência nem dormir. Se você for casado ou tiver um relacionamento, não dormir com a pessoa para você não se contaminar com a energia dela. Por quê? A hora que você for jogar os búzios ou for pelo tarô, ou seja, o outro oráculo, quando você for imantar o oráculo, a sua energia esteja mais parecida possível com aquela do dia do seu nascimento. Então, só um detalhe, gente, mas eu falo, muita gente vai jogando e eu já vi gente que já jogou seis vezes o orixá de diferente de um toque. Aí eu não acredito em mais nada, cada um que eu fui falou uma coisa. Você se preparou? Não. O sacerdote se preparou? Não sei. Se você não tinha confiança, não sabia da índole da pessoa, não se preparou, não sabe se o sacerdote se preparou, que resultado você quer que dê. E não adianta, viu pessoal, já teve casos de pessoas que olhavam o perfil, claro que olhando o perfil da pessoa, você pode acertar algumas vezes. Quando eu falo pelo perfil de como a pessoa é, perfil físico, tem tudo para acertar o orixá. Às vezes eu jogo e algumas vezes confirma o que eu pensei e algumas vezes dá coisas que eu nem sonhava. E eu respeito o que Ifá me fala através dos busos. Eu me preparo para jogar busos, eu peço licença. Antes de jogar, a primeira coisa que você vai fazer, depois de preparado, defumado, tudo pronto, firmado, Ifá, aí eu peço licença, jogo os busos perguntando se eu posso abrir as leituras daquele dia. Se cair, que sim, eu começo. Se não, ele fala assim, vamos esperar meia hora, vou demorar um pouquinho mais para começar. Meia hora depois eu jogo de novo, posso começar agora? Se ele falar sim, eu começo, se não, eu espero mais um pouco. Existe um respeito que o sacerdote tem que ter, que o oraculista tem que ter. Por quê? Porque essas informações mudam a sua vida. Você saber exatamente quem são esses orixás de coroa vai fazer com que você se conheça perfeitamente. Eu só me conheci perfeitamente, hoje eu enxergo muito bem isso, depois que eu descobri quem era Xangô na minha vida, quem era Iemanjá na minha vida. Hoje eu sei inclusive quais são meus pontos fortes, minhas qualidades, o meu potencial e sei também onde estão as minhas fraquezas, os meus defeitos, os meus pontos fracos. Por quê? Conhecendo e lendo a influência do axé, desses orixás na minha vida. Orixá faz toda a diferença na vida da gente. Não dá para viver sem energia de orixá. Não dá para viver sem axé, porque axé é poder divino. Sem axé, a gente não faz nada. Claro que faltou a cereja do bolo. Faltou falar do orixá Ixu, que isso eu quero fazer só uma particularidade, que é um assunto que a gente aborda muito. O orixá Ixu, gente, independente de você ter ele na coroa ou não, você terá que estar sempre homenageando o orixá Ixu, firmando para ele, pedindo, pelo menos uma vez por semana. Por quê? Se você firma Ixu toda semana, toda segunda-feira, toda sexta-feira, não importa o dia. Você firma Ixu toda semana e pede para ele abençoar aquela semana, que ele realmente faça a cobertura da sua vida com axé dele naquela semana. Tudo que você pedir para os outros orixás já vai estar ligado, Ixu já vai fazer a comunicação. Agora, se você prefere fazer isso todos os dias, é uma situação sua. O ideal é que você faça a firmeza de velas com bebida, com charuto, com flor, se você quiser, para Ixu uma vez por semana e todos os dias pela manhã você salda Ixu e na sequência salda seus orixás de coroa. Poxa, Marcia, agora eu fiquei chateado, eu não sei meus orixás de coroa, como é que eu vou saldar? Salve todos os orixás. Para fechar, tem uma coisa muito particular que eu acho que isso toda pessoa tem. Eu, por exemplo, eu sempre tive um carinho muito particular por Oxum e ela não está na minha coroa. Eu conheço pessoas que têm um carinho muito particular por Xangô e o Xangô não está na coroa dessas pessoas. Então, é natural que a gente tenha um orixá de carinho, de preferência. Muitos podem até admitir isso como um padrinho e, às vezes, aquilo que eu falo, às vezes, pedir para o pai da gente as coisas é difícil, pedir para a mãe é difícil, pedir para o tio, para o padrinho, para a madrinha é mais fácil. Que nem eu, que sou Xangô e Iemanjá, tem coisas que eu só peço para Oxum. Isso não é feio, isso não é um desrespeito com os meus pais, porque eu honro meus pais todas as semanas. E, por isso, não é feio pedir nada para o Oxum. Seria feio pedir alguma coisa para o Oxum se eu não fizesse nada para o Xangô e Iemanjá e pedir só para o Oxum. Aí, estaria errado. Aí, Márcio, mas eu não sei quem são os meus orixás. Peça e agradeça sempre a todos os orixás e faça aquilo que você tem um carinho maior em particular. E esse era o vídeo de hoje. Gratidão, 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 galera. Olha, pessoal, que vocês possam compartilhar essa mensagem com todo mundo que precisa entender mais sobre esse tema. É um tema tão profundo, daria para ficar dias falando com vocês aqui sobre orixás, que é um tema, aliás, que eu gosto muito de falar, muito bacana. E se você não deixou o like lá no começo, deixa o like agora. Gente, ajuda a categorizar o canal. Deixa o like, comenta e compartilha. Vamos fazer o Mandibua crescer cada vez mais. Pessoal, entra lá no nosso site, o mandibua.com.br, vai lá no menu, está escrito promoção e você quer concorrer ao nosso squeeze, a nossa caneca e as duas necessárias do Mandibua que a gente está sorteando, vai lá no nosso site, entra lá, menu, menu principal, promoção, faz o seu cadastrozinho lá, você já está concorrendo automaticamente. Não deixe de visitar a nossa lojinha, gente. Vai lá, tem uma série de materiais que inclusive são materiais que foram pedidos pelos nossos inscritos. Muita coisa que tinha gente que queria comprar de fonte confiável, então a gente disponibiliza agora. Claro que não é só os produtos do Mandibua, você vai encontrar muito mais coisa lá e a loja não para de crescer. A cada tempo a gente está colocando produtos novos para você. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Saravá, meu Pai Oxalá, saravá todos os orixás. Peço a todos vocês, todos os orixás, que emanam o poder divino do nosso Deus Olorum, que radiem o seu poder por todo o nosso planeta. que esse axé possa alcançar a todas as pessoas e que possam suprir a necessidade de cada um dentro da sua demanda, dentro daquilo que lhe necessita para alcançar o equilíbrio e os seus objetivos pessoais. Meus pais e mães orixás queridos e sagrados, abençoa esta pessoa que assiste este vídeo neste momento, que vocês possam envolvê-los no seu maior poder, no mais puro axé, para que ele realmente seja fortalecido e que todos os males caiam diante do axé e do poder de todos vós e que todas as bênçãos possam recair sobre esta pessoa. Que esta pessoa reconquiste o equilíbrio e que cada axé possa se fixar de maneira equilibrada e necessária de acordo com cada caso e que todos possam alcançar em todos os aspectos a saúde, a proteção, a paz, a luz, o amor, a alegria, a felicidade e a prosperidade. Que todos os orixás derramem seus axés sobre você neste momento, hoje e sempre. Até a próxima! Música Música Música